E hoje vamos fazer uma macarronada com calabrisa super mega fácil E com bacon também Coloque em uma frigideira 100g de bacon cortado em cubinhos Coloque 1 colher de sopa de azeite ou de óleo Se o bacon estiver muito gorduroso, não precisa nem colocar gordura Leve ao fogo médio para baixo e mexa até dar uma leve fritada nesse bacon Deu uma leve fritada no bacon Acrescente 1 calabresa grande cortada em rodelas Deu 200g de calabresa E você vai dar uma leve fritada nela também Não deixa fritar muito o bacon não É só uma leve fritada e logo em seguida você frita a calabresa Já coloquei água do macarrão aqui para cozinhar Para ferver E a calabresa já deu uma leve fritada Coloque 1 cebola média cortada em cubinhos O alho já começa a fritar Até dar uma leve fritada nessa cebola Você vai ver que nosso molho vai ficar maravilhoso Nosso macarrão Olha família, aqui ó Virou essa maravilha A cebola já deu uma leve fritada Dá vontade de meter uma farinha e comer assim mesmo? Não dá, mas você não vai fazer isso não Coloque 2 dentes de alho amassadinhos Mexa um pouco aqui Em questão de 30 segundos o alho já começa a fritar Aqui ó, o alho começou a fritar Você começou a sentir o aroma dele Você coloca o tomate 2 tomates médios cortados em cubinhos Que agora você vai refogar esse tomate Por uns 3 a 4 minutos, tá? Coisa rápida Só para dar uma murchada nele Aqui já não precisa ficar mexendo o tempo todo não Porque ele já vai liberar o caldinho Então não vai queimar Aqui ó, família Passaram uns 4 minutinhos Você vê que o tomate começa a murchar Aí você coloca um sachê de molho de tomate E aqui você vai mexer vez em quando Até iniciar a fervura, tá? Iniciou a fervura, você desliga e reserva Porque vai ter que esperar a massa ficar pronta E aqui eu já vou temperar Com meia colher de chá de sal, tá? Não coloca muito não Porque a calabresa já é salgada E também vou colocar um pouco de pimenta do reino Aproximadamente 1 terço de colher de chá Dá uma mexidinha aqui Deixar aqui uns 3 minutinhos Para apurar o sabor E aqui na panela que tem a água fervendo Já vou colocar uma colher de chá de sal E vou acrescentar meio pacote de espaguete E aqui ó, nosso molho Como eu falei, já iniciou a fervura Desliga e espera a massa ficar pronta Ó, família O ponto do macarrão já deu aqui Que é al dente Aquele ponto que você morde Você sente uma resistência E ele tá cozido, tá? Acabei de ligar o fogo Que tem aqui a calabresa Vou acrescentar cheiro verde Uma colher de sopa No meu caso é coentro Mas você utiliza da sua preferência, tá? Dá uma misturadinha aqui E agora você vem com a massa E coloca aqui dentro E nem faz cara feia, tá? Ai macarrão com bacon, calabresa... Você já foi num restaurante comer carbonara? É macarrão com ovo e bacon é uma fortuna Então, essa daqui é uma das que eu mais gosto, tá? Macarrão com calabresa e bacon, gente, é muito saboroso E agora eu vou mexer bem Ó, nham-nham Família Orlando, que macarrão perfeito, gente Amo tanto Podem fazer que vocês vão arrumar também Vou falar uma coisa pra vocês Aqui eu só mudaria uma coisa Botaria um pouco mais de pimenta-do-reino, tá certo? Pro meu paladar E uma outra coisa Aqui eu fiz o quê? Eu peguei uns 30g de queijo parmesão ralado Coloquei e misturei Nossa Nham-nham-nham Olha o tanto que eu vou botar aqui Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês, olha Hummm 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 Hummm